O AgroBite da Gora tem o prazer de apresentar a grande doadora Conchita Power MV Conchita Power, uma ego super indicada para quem busca produzir grandes campeões de vaquejada Ela que possui uma genética incrível e uma estrutura espetacular Filha direta do grande Playboy Power MV, um grande campeão e grande produtor de vaquejada Playboy Power, filho direto do grande campeão e produtor Eternal Power CLN Genética de Eternal Fred, em mãe Silvia Paulubá Eternal Power, que é irmão próprio de Shade Steel, de Miss Eternal Bar e também da mãe do Beaver Eternally Conchita Power é também produtora de mais de 40 pontos na BQM Ela que é filha da Special Moon, filha do grande Super Sound Charger Super Sound Charger, um grande garanhão que faz destaque na linha materna de inúmeros campeões e produtores de vaquejada A exemplo do Big Holland e também da grande campeã Miss Good Sound Na linha materna, ainda encontramos a genética de Top Moon e também de EasyJet Conchita Power MV, ela que possui também uma estrutura incrível, com 1,54m e incríveis 500kg E aí